hoje a tropa do metralha não vale porra nenhuma np2 tá tocando e vai tacar nessa maluca brinta pra quem te bota, senta pra quem te machucar vai brinta pra quem te bota, senta pra quem te machucar vai brinta pra quem te bota, senta pra quem te machucar vai Grita pra quem te bota, senta pra quem te machucar Desgraçada, raponheira Desgraçada, raponheira Desgraçada, raponheira Desgraçada, raponheira Hoje ia tocar de pega e te arrependa, não te pira Hoje ia tocar de pega e te arrependa, não te pira Hoje ia tocar de pega e te arrependa, não te pira Hoje ia tocar de pega e te arrependa, não te pira Se quiser tocar tosse, não quiser tocar chico Crepeções, louço, mais um, caralho, me pira Grita pra quem te bota, senta pra quem te machucar Grita pra quem te bota, senta pra quem te machucar Grita pra quem te bota, senta pra quem te machucar Grita pra quem te bota, senta pra quem te machucar Desgraçada, raponheira Desgraçada, raponheira Hoje ia tocar de pega e te arrependa, não te pira Hoje ia tocar de pega e te arrependa, não te pira Hoje ia tocar de pega e te arrependa, não te pira Se quiser tocar tosse, não quiser tocar chico Crepeções, louço, mais um, caralho, me pira Se quiser tocar de pega e te arrependa, não te pira Se quiser tocar de pega e te arrependa, não te pira